Esse é o WT7, o terror da norte, caralho DJ Isaac Zim, caralho, só lança braba Agora fudeu, hein, mudou a parada, hein Olha ele aí, olha ele aí Ô moleque, ele é muito foda Ô moleque, ele é muito foda Esse é o DJ do baile que vai te fazer o convite Quer me agradar, piranha faz o seguinte Vem sarrar no pau, vem sarrar no pau Vem sarrar no pau, enquanto eu fumo o meu rachim Vem sarrar no pau, vem sarrar no pau Jogando pra valer Vem sarrar no pau, vem sarrar no pau Vem sarrar no pau, enquanto eu fumo o meu rachim Tuas amigas perceberam que hoje ela tá na manha Todo mundo tá ligado, quando ela bebe ela se assanha Hoje tem sacanagem pra mim Vem sarrar no pau, vem sarrar no pau Vem sarrar no pau, enquanto eu fumo meu rachim Vem sarrar no pau, vem sarrar no pau, enquanto eu fumo meu rachim Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado